É mais uma do Cruzeiro pra zoar o tal do Galão E aí DJ, vamos que vamos Pode chegar pra cá que vai começar a zoeira, hein Hoje o rival tomou um pau pro time do Papa Essas franguinhas, assanhadinhas Que tomou pau, tomou pau, tomou pau, pau Pau pro San Lourenço, ficou doidinha Então vai chorando, mais chora, mais chora Mas essas franguinhas, assanhadinhas Que tomou pau, tomou pau, tomou pau, pau Pau pro San Lourenço, ficou doidinha Então vai chorando, mais chora Tá chorando, tá chorando, tá chorando as franguinhas E o choro agora é livre Chora mais, chora mais, chora mais, chora mais, chora Chora mais, chora mais, chora mais, chora Chora mais, chora mais, chora mais, chora mais, chora Essas franguinhas, assanhadinhas Que tomou pau, tomou pau, tomou pau, pau Pau pro San Lourenço, ficou doidinha Então vai chorando, mais chora, franguinhas Essa é a alma do torcedor É o que tá sentindo agora o atleticano